Há mais de duas semanas sem circular, as viagens de trem de passageiros entre Minas Gerais e Espírito Santo permanecem suspensas. A decisão da Vale tem como base a situação das fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra em áreas próximas à ferrovia. Isso no dia 20 de dezembro de 2022. A empresa diz que a medida é para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Equipes de manutenção trabalham para restabelecer as condições adequadas para que as viagens sejam então retomadas. Os passageiros podem remarcar o bilhete ou pedir um reembolso do valor no prazo de até 30 dias. Só procurar aí o aplicativo Canal da Vale que está resolvido.